Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês E galera no vídeo de hoje eu quero fazer aquele comparativo que a gente faz todo mês aqui no canal Sobre os Games with Gold vs a Playstation Plus E dessa vez do mês de maio de 2020, beleza? Bom, pra quem não sabe eu já revelei os Games with Gold de maio aqui num outro vídeo Se quiser dar uma olhadinha lá e deixar sua opinião também, fique à vontade E lembrando, esse vídeo trata-se da minha visão, a minha opinião Se você concorda, discorda ou tem um ponto de vista aí diferenciado do que eu vou citar aqui Deixe nos comentários, você será respeitado Claro, se fizer isso também com respeito, beleza? Vamos ouvi-lo e talvez até debater sobre o assunto Bom galera, eu quero começar falando pra vocês que a expectativa criada Do lado aí da comunidade sonista, né? Em cima dos games, das Playstation Plus, né? Dos jogos dados na Plus de maio Seria Dark Souls Remastered e Dying Light, caras Sites como o Jovem Nerd chegaram a noticiar Que um vazamento teria garantido Que Dark Souls Remastered e Dying Light seriam os jogos aí Que seria maravilhoso pro mês, sinceramente, seria maravilhoso Mas é por isso que eu não acredito e não gosto Desses supostos vazamentos, né? Que os caras tentam aí fazer essa premonição de qual jogo vai ser dado E eles sempre colocam a sua expectativa lá no alto E com isso, quando vem um jogo decepcionante A rasteira fica maior ainda pro usuário aí da Playstation Plus E da Games With Gold, beleza? E nós temos aqui também site como o Ero Gamer Trazendo a mesma notícia De que Dark Souls e Dying Light seriam aí Segundo os sites Os jogos que seriam grátis pra galera que assina a Playstation Plus Mas pasmem Longe disso Quem dera fosse isso, caras Eu ia comemorar com vocês Eu ia ficar muito feliz Que são dois jogos muito bons Adivinha o que que nos deram aqui Pra quem é assinante, claro, aí da Playstation Plus O que que ganhou? Dá uma ligada, galera E aqui, galera, tem um problema maior Que eu vou explicar pra vocês, tá? Bom Primeiro vamos falar da qualidade dos dois jogos De um lado nós temos o City Skylines Que é um jogo de simulação Construção de cidade Gerenciamento e tudo mais Do outro a gente tem o Farming Simulator 19 Que eu joguei, né? E não gostei do jogo Tanto que ganhei da produtora E, caras, eu não cheguei nem a fazer análise Porque o jogo não me interessou nem Pra falar dele Sinceramente Mas, galera Não é que o jogo seja ruim, tá? Já vou dizer pra vocês Que o fato de eu não curtir muito O gênero simulação Né? É que fez com que eu não gostasse do jogo E não a qualidade O jogo Farming Simulator Pra quem gosta do gênero Com certeza é um grande jogo Tem qualidade pra um jogo do gênero Entenderam? Eu falo isso porque eu joguei o jogo Só que não é pra mim Não é o meu estilo de jogo Não é o jogo que eu gosto Por isso eu vou falar Que os dois jogos São uma porcaria São um tremendo lixo E que a Sony agora Pisou na bola Só dando jogo lixo Claro que não, caras Isso não tem nada a ver Uma coisa com a outra Não é porque eu não gostei De um jogo dado naquele mês Que aquele jogo não tem a qualidade Por exemplo Eu posso detestar Skyrim Por exemplo, né? A live dá um Skyrim lá No Games with Gold E eu falar Ah, deu esse lixo desse Skyrim Cara, eu vou estar sendo injusto Porque Skyrim é um baita jogo Não é porque eu não gosto de Skyrim Que ele deixou de ser bom, né? Claro, ele não vai ser bom um mês pra mim Porque eu não vou ter um jogo que eu gosto Mas a gente tem que entender Que não dá pra produtora Ou até mesmo a empresa aí A Playstation ou Xbox Dá o jogo que a gente quer todo mês Entendeu? Então eu entendo o fato Da Playstation ter dado jogos fracos Considerado fracos pela maioria O que eu não entendo Que eu acho que pisou na bola aqui Foi ter dado jogos do mesmo gênero, caras O grande problema aqui da Sony É que ela deu dois jogos do mesmo gênero Ambos são jogos de simulação Embora sejam de coisas diferentes Por exemplo, um é pra você montar cidade Mexer com a administração de cidade Outra de você mexer com fazenda Administração de colheita e tudo mais Enfim Mesmo sendo de coisas diferentes O gênero do jogo é o mesmo E com isso A Sony perdeu a oportunidade De pelo menos tentar agradar Um outro público diferente Quem gosta desses dois jogos aqui Nossa, o cara vai ficar feliz da vida Se ele não jogou ainda Ele vai ficar Nossa, caraca Que aí Dois jogos fantásticos de simulação Mas se o cara Por um acaso não gosta Eles poderiam ter colocado Um outro jogo aqui de aventura Um jogo de ação Um jogo de tiro Algo que agradasse No lugar de um desses dois jogos Algo que agradasse um outro público Pelo menos Um joguinho um pouquinho mais popular Mas tudo bem Não precisava ser um jogo mais popular Mas colocasse um indizinho fácil de platina Por exemplo A galera que gosta de platina Enfim Tentasse agradar mais de um público E não Eles não fizeram isso E na minha opinião O mês da Sony foi ruim Não porque os jogos são ruins Mas porque não colocaram jogos Que pudessem agradar mais pessoas E com isso A comunidade Playstation Perde muito Que não vai Esse mês praticamente Foi anulado pra muita gente Aí na Playstation Plus Beleza? Antes de eu dar meu veredito Sobre qual eu achei melhor Vamos falar um pouquinho Sobre os Games with Gold Galera Bom Os Games with Gold Já foi bem o oposto Do que a Sony fez Colocou Quatro gêneros Diferentes Totalmente diferentes Os quatro gêneros de jogos Aqui Nós temos o V-Rally Que é um jogo de rally De corrida Simulação Corrida Nós temos o Warhammer 40k Inquisitor Que é um jogo De estilo Diablo De ação RPG Estilo Diablo Nós temos Sensible World of Soccer Que é um joguinho de futebol Que remete aos Fifas clássicos Aos jogos antigos E nós temos o Overlord Ou seja Nós temos aqui Quatro gêneros Totalmente diferentes Nesse sentido O Xbox Deu uma surra Na Sony esse mês Porque ela teve a visão A Microsoft teve a visão De que tá A gente não vai dar jogos Muito populares Jogos muito conhecidos Mas a gente vai dar jogos De gênero diferente Que vai agradar Quatro tipos de público Diferente Entenderam? Então nesse sentido O Games with Gold Deu uma surra Mas uma surra Tamanha Mesmo dando jogos Assim que a gente Nem conhece E que a gente considera Talvez mediano E tudo mais Agora galera Tem uma ressalva aqui Nos jogos de 360 Eu ouvi dizer Que Overlord É fantástico É um jogo incrível É um excelente jogo Eu como disse No vídeo passado Não joguei Então não vou falar Que é um bom jogo Porque eu não joguei Eu até sugeri Que vocês Não tivessem Tomado a opinião Já O preconceito Dizendo que Os jogos são todos ruins E que vocês testassem Porque de repente Experimentando os jogos Pode ser que tenha um aqui Que você possa achar Que é maravilhoso Que é fantástico Entenderam? Ou não Ou pode achar que é ruim E constatar aquilo Que você suspeitava Mas pelo menos Você deu uma chance Uma oportunidade Antes de querer queimar o jogo E falar que só está dando Um jogo lixo Que eu vejo muita gente Na comunidade Xbox Reclamando Tá? Muito caixista Reclamando Ai que jogo lixo Mas você não jogou Você não experimentou Como você sabe Que é ruim ou é bom Algo que você não experimentou Se eu chegar pra você E falar assim Ah, eu vou comprar Um sorvete de baunilha E você nunca comeu Um sorvete de baunilha Você vai falar Ah, não gosto desse lixo Que lixo Gosto de baunilha Deve ser horrível Cara, não julgue Vá Experimenta de graça Pra quem é assinante Baixa Para de ser preguiçoso Baixa, experimenta Curta Não gostou? Ok Aí é um direito seu De ter essa opinião De ah, não Não curti Mas eu vejo muita gente Criticar sem ter experimentado E isso aqui no canal Vocês sabem que eu não faço Eu experimentei Por exemplo Lá como eu citei pra vocês Agora há pouco Eu experimentei O Farming Simulator Não foi do meu agrado Não quer dizer que o jogo Seja ruim O jogo tem suas qualidades Mas não foi do meu agrado Mas pelo menos Eu tenho propriedade pra falar Porque eu experimentei Eu sei do que eu estou falando E eu sugiro que vocês Façam o mesmo Tanto com os jogos Lá da Playstation Quanto dos games With Gold Tá, galera? Então pra mim Esse mês aqui O Xbox ganhou Essa aqui, galera É a minha visão A minha opinião Diga o que você acha Também sobre o assunto Deixe o seu comentário aí Tá, galera? Games With Gold Esse mês Foi bem melhor Porque agradou O maior número de público Na minha opinião Isso é Se você experimentar Parar de ficar falando Na internet que é lixo Parar de ficar falando Na internet que é ruim Que não presta E jogar Vai fazer o que fanático Não faz Vai jogar videogame E se divertir Beleza? Essa é a minha opinião Concorda, discorda Deixe nos comentários Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou Eu vou ficando por aqui